Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Neste vídeo eu vim ensiná-los dois truques muito legais do WhatsApp O primeiro é como você pode estar copiando áudios Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso Por exemplo, eu enviei esse áudio aqui Esse é um teste para o canal Joseph Tutoriais E então com esse truque eu consegui duplicar esse áudio Clonei ele e ficou igual Esse é um teste para o canal Joseph Tutoriais Você pode estar fazendo isso tanto com áudio de outras pessoas Quanto com áudios seus A questão é só localizar onde é que está o áudio específico Bom, o que foi que eu fiz? Primeiro eu liguei aqui o microfone Aí eu deixei ele gravando o áudio e apertei aqui embaixo Aí nesse caso eu só minimizei o WhatsApp Eu não saí do WhatsApp Agora vocês vão ter que baixar um aplicativo chamado Zarchiver Que é esse aqui Então você instala e entra Vai clicar em Android Mídia Com o ponto WhatsApp WhatsApp Mídia E WhatsApp Voice Notes Aqui você escolhe essa última opção Sempre E você vai localizar aí o seu áudio Dentro de todos esses áudios Geralmente os últimos áudios ficam lá para o final Os áudios que você enviou por último Então o meu foi esse aqui de 4 segundos Então eu vou pressionar em cima desse áudio Vou aqui em copiar Vou voltar 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 de novo Até chegar aqui na parte inicial Daí a gente vai aqui de novo em Android Vamos em data Procura aí pelo com.whatsapp Ó Com.whatsapp Vai em cache Cache de Voice Notes Agora você vai clicar aqui embaixo nessa prancheta Vai pressionar em cima desse primeiro som aqui ó E vai em renomear Daí você vai selecionar tudo isso que está aqui E vai em copiar Vai em ok Apaga ele Né Pressionando em cima E agora pessoal Vocês vão pressionar em cima desse segundo som Vai em renomear E vai colar Aqueles nomes lá que você copiou no outro Né Então você pressiona em cima E clica em colar Dá um ok ó E agora a gente vai lá no whatsapp Pra vocês verem como funcionou Ó Eu vou enviar aqui no aviãozinho E vocês podem ver que ele Ficou do tamanho dos outros ó 4 segundos Na gravação estava 32 segundos Aí ele foi modificado para 4 segundos Ó Pra vocês verem como os 3 são iguais Esse é um teste para o canal Joseph Tutoriais Esse é um teste para o canal Joseph Tutoriais Esse é um teste para o canal Joseph Tutoriais Então esse foi o nosso primeiro truque Funciona tanto com áudios seus Como das outras pessoas Como eu falei Isso é seguir o passo a passo certinho Para conseguir Então o nosso segundo truque É o seguinte Você vai conseguir Enviar áudio de músicas Ou seja Por exemplo Você tem lá Uma música que seu amigo te enviou Aí você quer enviar para ele Mais em formato de áudio De forma que não apareça lá Aquele fonezinho E também a setinha de encaminhada Vou mostrar o exemplo para vocês Ó Vejam que aqui tem O áudio Com o fone Que é a música que eu enviei normal Aqui da minha galeria de músicas E aqui embaixo tem Exatamente A mesma música Só que em formato de áudio Observem Ó Agora em formato de áudio Então como é que eu fiz isso Eu fiz Quase o mesmo processo Da outra dica Porém Tem outro aplicativo Que eu vou mostrar para vocês Já já Mas antes disso Vocês Vocês ó Vão fazer o que? Vão puxar o microfone aqui Aí vocês vão deixar gravando E vão clicar aqui embaixo Para minimizar Agora você vai entrar no aplicativo Áudio Converter MP3 Que é esse aplicativo aqui ó De cima que eu mostrei Vocês instalam ele Cliquem para entrar Vamos aqui em Convert File E escolha aí O som da sua galeria Que você quer transformar Em áudio Eu vou selecionar esse Bob Richards aqui Para não dar direitos autorais E agora você vai Fazer algumas alterações Aqui em formato Você vai colocar Opus Aqui em Bitrate Você vai colocar Na última opção Aqui em Sample Rate Você vai colocar Na última também E aqui em Channels Você vai colocar Mono Aí você salva Clica em Save E aguarda A conversão Do seu áudio Ele vai Ser convertido Para o formato Opus Pronto Feito isso Agora a gente vai lá Nos archivers Não sei como é que chama E vamos localizar O áudio Que a gente Acabou de salvar Que é no formato Opus No meu caso Está aqui Em Music Audio Mídia Converter Então você Tenta encontrar Essa pasta aí Audio Mídia Converter E está aqui O meu O meu áudio No caso É esse último aqui Então Eu pressiono Em cima do último Vou em Copiar Volto Volto E vou aqui Em Android Faço o mesmo processo Da outra vez Agora eu vou aqui Em Data Procuro pela pasta Com o ponto WhatsApp E vou em Cache Cache de Voice Notes E colo aqui Embaixo O meu som Agora A gente vai lá em cima Vai pressionar em cima No primeiro som Vamos em Renomear Vamos copiar Vamos copiar Isso tudo aqui Dar um OK E vamos agora Apagar Né Depois que você copia Você apaga A primeira Aí agora você vai Pressionar em cima Da outra E vai em Renomear Apaga tudo Que está aqui E cola O outro som Aí você dá um OK Vai lá no seu WhatsApp Daí você envia aqui No aviãozinho Aí ele vai ficar assim Dessa forma Em formato de áudio Bom Então esse foi o nosso vídeo Esperamos que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado E até a próxima E até a próxima